O relator envolve o presidente interino Michel Temer em esquema de corrupção da Lava Jato. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, acusa Temer de pedir dinheiro de propina para candidato do PNDB à Prefeitura de São Paulo. Dinheiro vinha de empresas que fechavam contratos com a Transpetro. E mais, diz que Renan Calheiros recebeu 32 milhões de reais de dinheiro sujo. Mais de 20 políticos de vários partidos são citados na delação premiada, entre eles José Sarney, Humero Jucá e Aécio Neves. Tribunal aprova parecer que aponta irregularidades nas contas de 2015 do governo Dilma. Governo interino propõe emenda constitucional para limitar gastos por até 20 anos. Igreja evangélica desata na Grande São Paulo e fere pelo menos 5 pessoas, incluindo 2 crianças. Nova tragédia em Orlando, menino de 2 anos morre após ataque de jacaré no lago da Disney. Agressores divulgam vídeo de estupro coletivo no Piauí e ainda debocham. Estou com preso amanhã, a gente tem que fazer partir. Tite aceita convite da CBF para tirar a seleção brasileira do fundo do poço. Convite deixa o presidente do Corinthians furioso. Tite, na minha opinião, merece a seleção brasileira. A seleção não merece o Tite. Está no ar o SBT Brasil, com José Val Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo vai investigar se houve omissão da Prefeitura na morte daqueles seis moradores de rua durante a onda de frio que atinge a cidade há mais de uma semana. É, os moradores de rua reclamam que os guardas civis metropolitanos, eles retiram os colchões e o papelão usados para protegê-los das baixas temperaturas. Simone Queiroz. A subprefeitura da Moca informou que o local onde estava o caminhão pipa passa por lavagem todos os dias devido à sujeira e ao mau cheiro. Disse ainda que a equipe que limpa as pichações não faz o serviço de lavagem. Parte do prédio onde funciona uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus, desabou hoje em Diadema, no ABC Paulista. E agora o caso do menino Ítalo, morto pela polícia depois de furtar um carro com um amigo de 11 anos em São Paulo. Vídeos obtidos com exclusividade pelo SBT Brasil ajudam a montar o quebra-cabeças da investigação. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não quis comentar a conduta dos policiais militares. Apenas informou que todas as versões apresentadas durante a investigação serão analisadas. E quase um mês depois do estupro coletivo de uma adolescente no Rio de Janeiro escandalizar o país, o terceiro caso em um mês no Piauí ganha destaque no noticiário. Cinco homens abusaram de uma jovem de 22 anos, gravaram tudo e publicaram vídeo na internet. Um rapaz de 21 anos foi preso em Belém por filmar partes íntimas de mulheres em locais públicos. Um menino de dois anos foi atacado e morto por um jacaré numa lagoa de um hotel da Disney em Orlando, nos Estados Unidos. O corpo foi encontrado nesta tarde depois de mais de 18 horas de buscas. E também em Orlando a polícia investiga se a mulher do atirador que matou 49 pessoas em uma boate, tem ligação com o atentado. Daqui a pouco, Tite é da seleção. Treinador se despede do elenco corintiano e leva a comissão técnica do clube para comandar o Brasil. Delação de Sérgio Machado diz que Michel Temer pediu propina para a campanha. Jurados do Bake Off Brasil ensinam receitas para mães de crianças com câncer. É já já. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, disse que o presidente interino Michel Temer pediu um milhão e meio de reais em propina para a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo em 2012. A declaração está na delação premiada de Sérgio Machado, que afirma ter beneficiado mais de 20 políticos. Michel Temer chamou de absolutamente inverídica a acusação de Sérgio Machado e negou ter recebido doações fora da lei. Gabriel Chalita informou que não conhece o ex-presidente da Transpetro e que nunca pediu ajuda para a campanha. Em nota, o PMDB declarou que recebeu todas as doações de empresas dentro da lei eleitoral e que as contas do partido foram aprovadas sem indícios de irregularidades. Renan Calheiros afirmou que só recebeu doações legais para a campanha e nunca autorizou alguém a falar em nome dele. A defesa de José Sarney, Romero Jucá e Edson Lobão negou que eles tenham recebido qualquer montante a qualquer título do delator. Em nota, o PSDB repudiou as acusações que chamou de afirmações feitas no desespero. Aécio Neves disse que as acusações sobre ele são falsas e covardes e feitas na tentativa de obter os benefícios da delação premiada. Luiz Sérgio afirma que as doações da Queiroz Galvão foram legais e declaradas à justiça. Jandira Feghali prometeu processar Sérgio Machado por calúnia e difamação e negou ter recebido doações ilegais ou propina. Francisco Dornelis disse que todas as doações eleitorais que recebeu foram aprovadas pela justiça. A Queiroz Galvão informou que todas as doações eleitorais obedecem à legislação. O presidente interino Michel Temer encaminhou hoje ao Congresso a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos por até 20 anos. O Tribunal de Contas da União aprovou por unanimidade um parecer que aponta irregularidades nas contas de 2015 do governo Dilma. Entre elas estão as chamadas pedaladas fiscais, cooperações de crédito com bancos públicos e até com recursos do Fundo de Garantia, o AFGTS. A presidente afastada Dilma Rousseff tem 30 dias para responder aos questionamentos. veja a seguir, Tite aceita a seleção brasileira. Presidente do Corinthians se irrita e diz que a CBF não tem ética. Principal nadadora do Brasil é pega no antidope e pode ficar fora da Olimpíada. Tropa de choque retira estudantes à força de prédio ocupado em Porto Alegre. A gente volta já já. Uma missa de sétimo dia foi celebrada há pouco em memória dos estudantes mortos no acidente da rodovia Moji-Bertioc. 16 vítimas eram alunos da Universidade de Moji, onde foi realizada a cerimônia. A repórter Thaís Nunes está no local e tem ao vivo as informações. Boa noite, Thaís. Ok, obrigado. Policiais e estudantes entraram em confronto hoje em Porto Alegre. Os alunos foram retirados à força depois de invadir o prédio da Secretaria da Fazenda pela manhã. O Superior Tribunal de Justiça afastou a desembargadora do Amazonas, Encarnação Salgado. O SBT Brasil mostrou que a magistrada é suspeita de participar de um esquema de venda de decisões judiciais para traficantes. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Agora vamos às notícias do esporte e a confirmação de Tite como novo técnico da Seleção Brasileira. Bruno Ricardo, boa noite. O que é que você achou da maneira como a CBF conduziu essa troca no comando da Seleção Brasileira? Deu confusão, viu, José Val, porque o presidente do Corinthians ficou bravo, porque ele disse que não foi procurado por ninguém da CBF. Os dirigentes da CBF garantem que tentaram contato, mas não tiveram resposta. O fato é que a cúpula da CBF só está no comando porque tem o apoio dos clubes. A apresentadora Ticiana Vilas Boas e os jurados Carol Fiorentino e Fabrício Fasano, do programa Bake Off Brasil, ensinaram receitas de dar água na boca. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.